Fala com a Adri, fala com o padre, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, estou com a Mariazinha, ela está de aparelho Se você quiser saber como que funciona para colocar aparelho aqui, se me conta que eu faço um vídeo com vocês, né Maria? E estamos com a Donta, a gente teve uma noite, 10 horas da noite, era né? Com o aviso do tornado Efe, o celular de todo mundo gritou lá em casa, mas você não tem ideia não? E nós estamos nesse tempo feio, começando a formar os fracões aqui, né? Infelizmente, mas mesmo assim, esse domingão são 5h55, quase 6 horas a gente veio aqui na Ross A Maria dá a precisão de roupa, eu quero também ver se eu acho uma escova, sabe? Porque eu tenho uma marca aqui, que é bem cara, aí eu vou ver se aqui tem, se tem genérico, fica mais barato Então vamos lá na Ross, obrigada amor Hello Hello Viemos na Ross para ver, vou pegar um carrinho que eu posso pôr minha bolsa Nossa, acho que eu estou todinha descabelada, hein? Ai, comadre, olha o meu cabelinho Tomei banho, vim assim, meu? Vamos lá, bom, onde que a gente vai? Vamos aqui, para cá, vem cá, filhosa Nossa, esse carrinho está pior que eu, gente, tortinho Olha as bolsas da Tomei, comadre Olha essa mochila, que linda Lindíssima R$ 34,99 Tem assim também de corinho, olha que gracinha Quanto é essa? R$ 32,99 Lindas, né? Mas já comprei, mostrei para vocês lá no Instagram Se me segue, corre e segue Que eu já mostrei as bolsas das crianças que eu comprei Para esse ano letivo da escola Mas olha que tem mais, hein? Olha essa da Nike Mochila da Nike Nossa, R$ 24,99 Eu paguei para o meu afilhado? R$ 40 Mais barata aqui Olha essas dadidas É, linda Mas olha essa branca e dourado R$ 26,99 Linda também, hein? Tem muita mochila aqui Nossa, Maria, olha aquele tênisinho lindo Olha que gracinha Branquinho Com florzinha Tem assim de caninho alto Olha aqui Nossa, que lindo esse Não tem um sapato dessa marca? Ah, a gente comprou, né? Aquele dia Quanto que está isso para mostrar para a comadre Gosta de saber o preço R$ 29,99 Olha que lindo Comadre, estamos aqui na área infantil A Maria está ali vindo coisinha Por quê? Não te contei a novidade Comadre, vou te contar aqui agora Você madrinha Minha cunhada está grávida no Brasil E é uma menina E nós somos as primeiras pessoas a saber Aqui dos Estados Unidos Então, olha só Vou te mostrar aqui tudo Que eu estou levando também Eu já comprei um monte de coisa Mas aqui tem mais Olha, comadre O que eu peguei Olha esse sapatinho Vê se eu tenho condição Com o trem desse aqui Olha isso Olha esse rosa Olha isso Olha isso Esse daqui É uma manta Vem a tiarinha Com laço gigante Vai cobrir a cabeça da criança Uma menina Que é um sapatinho E vem essa manta É uma manta Tipo de crochê Um pano bem chique Sabe? Eu achei Ele é bem Deixa eu ver Para mostrar de perto Está vendo? Ele é uma manta Bem gostosa Ali tem várias Mas achei tudo muito colorido Minha cunhada Ela gosta de cor neutra Ela não gosta muito rosa Pink Embora, né? Comadre Na hora que ele ficar na minha mão Vai ser pink para todo lado Aí roupinhas para a Maria A gente achou esse shortinho Short saia Esse shortinho ciclista Ela viu essa blusinha Achei lindinha Ela pegou para ela Essa blusinha Essa daqui E essa daqui Essas três camisetinhas Ela tem shortinho jeans já Não está precisando Aí peguei também Essa bucha Tem três buchas Que é para minhas três crianças Tomarem banho E aqui tem muita coisa de bebê Dá vontade de levar tudo Olha isso Olha cada coisinha de bebê Olha isso aqui A Maria Clara está mostrando Isso aqui Agora há pouco Não é lindo, filha? Olha isso, gente Olha o tanto de brisilhinha No cabelinho da criança Olha que coisa linda, gente R$5,99 Olha que baratinho Meu Deus do céu Olha que coisa linda É muito linda Minha filhadinha Vai ficar a coisa mais linda Aqui tem outro Olha isso aqui Vou mandar isso aqui também Brasil R$5,99 Olha o tanto É um balão É um ursinho Uma ursinha Olha quanta brisilhinha Lindo também, né? Vai também Mãe Mostra para a comada Olha isso aí Quando ela crescer Você acha que eu não vou mimar Essa filhadinha minha? É a terceira filhada menina Que eu vou ter Cheio de coisinha dentro De garota Achando que vai viajar Mãe, por fim Está até anoitecendo Nós vemos aqui na Marshalls Marshalls Mariazinha linda Gente, ela comprou até almofada Que ela achou da Da Hello Kitty Coisa mais linda Eu comprei uns trends Para pentear cabelo Para colocar cílios Porque eu vou fazer um vlogão, né? E a gente tem médico amanhã É tanto médico Para tirar o cateter Da cirurgia, né? Da pedra Das pedras Vixe, das pedras no rim E como eu também tenho O clínico geral Então É... A gente vai continuar esse vlog amanhã Vou te mostrar um pouquinho Dessas comprinhas para vocês Se você não me segue no Instagram Vai lá seguir também Para você acompanhar, né? Nos stores E aí vamos ver o que o médico fala Ele tinha falado Que eu ia começar na Ozenpik Então eu vi muita roupa Eu amei, ó Tô aqui no molde-boco Peraí Deixa eu só Abriu, filha? Abriu Tô aqui nesse molde-boco Ele é incrível de lindo E lá é a Marshalls E gente, cada roupa linda Só que Como eu vou emagrecer Eu acredito, né? Comado Vamos ver se agora vai dar certo Obrigada, meu amor Então eu não quis comprar roupa Para mim É isso aí, comado Tô saindo daqui Ela abriu para me explicar tudo Como que usa E a caneta mesmo Ozenpik mesmo Porque eu falei que eu tomei ano passado Mas não era ozenpik De caneta Era manipulado, né? Era uma injeçãozinha Ela falou que não Que essa não é Manipulada Que essa é original Então tem a caneta azul Que eu preciso pôr no freezer Tem as ponteirinhas E aqui é para seis semanas Eu acredito que cobra um pouco Do meu convênio Não entendi muito bem, né? Bem, que nos inglês A gente vai entendendo mais ou menos Deixa eu pôr vocês aqui Não vai ficar muito bom a filmagem Mas porque meu negócio dali caiu E aí, comado O que que acontece? Ai, tô ansiosa Eu vou começar a tomar ozenpik Então eu vou falar para vocês Como que vai ser minha experiência Tomando ozenpik original Porque o que eu tomei ano passado Não era original Era feito numa farmácia Em New York Mandada para cá Dentro de uma De uma caixinha De isopor com gelo, né? Na médica brasileira que eu fui Esse é ozenpik original Ai, tô super ansiosa Eu acho que agora vai, hein, comado Ela falou para comer menos Eu já estou comendo Graças a Deus A semana passada para essa Eu já perdi seis libras Do que eu estava Até que eu me pesei no médico, né? Então eu perdi seis libras Da semana retrasada, né? Eu tive que ir a semana retrasada Voltei agora Então eu perdi aí seis libras Mesmo por conta Antes dozenpik E eu vou começar a fazer exercício físico, né? Porque eu não quero só depender disso aqui Igual eu fiz ano passado Quando eu fazia um exercício Eu não fazia nada Agora eu quero pegar muito sério E graças a Deus também Porque agora eu estou sem pedras, né? Então eu tô com esse problema já há anos Sempre tive, né? Desde os vinte e cinco anos Que eu descobri a pedra nos rins E o ano passado Que eu precisei operar E você não precisei operar E só quem tem problema no rim Sabe o que eu tô falando A gente se sente muito cansada Então eu não tinha ânimo pra nada Então agora, em nome de Jesus Vou emagrecer Mas não só tomando ozenpik Também fazendo academia Essas coisas Então me acompanha Que eu vou postar tudo pra vocês No Instagram Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Daí dessa tour Tanta coisa que a gente fez hoje E eu volto no próximo vídeo Se você quiser, comenta aqui Pra falar como que tá sendo o meu processo Eu vou usar Essa caneta é pra seis semanas Então um mês e meio Então eu posso voltar nos vídeos aqui Daqui um mês e meio E contar como foi minha experiência Com ozenpik Verdadeiro, original Tá bom? Grande beijo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa seu like Compartilha em suas redes sociais E me siga também lá no Instagram Que todo dia eu posto meu dia a dia Beijo! Tá bom? Tchau